Eu vim aqui mais pra agradecer, chegamos a mais um número aí, né? Ontem a gente comemorou aí... Boa noite, Lu, tudo bem? Comemoramos aí mais um número, né? Chegamos a dois e meio, né? Dois e quinhentos card inscritos. Eu agradeço mesmo de coração a cada um de vocês. E como eu prometi, né? Eu falei assim, gente, eu queria até falar sobre a questão CLT, né? Na qual eu trabalhei o ano passado. Como eu sempre digo, né? Trabalhar na CLT, eu não tenho nada contra. Eu acho que faz parte de um processo. O que eu, na realidade, luto e brigo é pelas pessoas que não estão confortáveis na CLT. Boa parte das pessoas que me seguem são pessoas que não estão confortáveis. Pessoas que estão buscando mudança, né? E se você está fazendo algo que você não gosta, algo que você se sente incomodado, ele não vai sair bem feito. E como consequência, isso vai te deixar pior ainda do que como você está. Então é importante você sempre avaliar se você está confortável trabalhando na CLT, se o salário está legal, se a equipe ao qual você está trabalhando é uma equipe legal. Seja bem-vindo aí, o pessoal que está chegando aí. Então, você tem que avaliar tudo. E aí sim, tirar as suas conclusões. Lógico, como eu sempre falo, primeiramente, sempre procure orientação do pai. Leve isso em oração. Tudo que está incomodando. Eu acho muito incrível isso, né? Porque muita gente, às vezes, fica incomodado com a situação. E aí você pergunta, e aí você já procurou ajuda? Você já foi falar com alguém? Ah, já falei com algumas pessoas, mas não mudou, não resolveram nada. E a pessoa principal, né? Que é uma oração, que é você estar em contato com Deus, você muitas vezes esquece. Então não esqueça. Leva isso. Tudo que está desconfortável, tudo que está te incomodando, vai lá e procura o pai. Ele, com certeza, vai te ajudar. É importante você ter esse relacionamento com Deus, né? Às vezes, a gente pensa que falar com Deus tem que estar ali num quarto fechado. Lógico, a Bíblia até orienta isso, né? Mas, às vezes, na correria, eu não vejo maldade nenhuma. E eu tenho certeza que Deus não vai reprovar a tua oração. Às vezes, dentro de um carro, você está ali dirigindo. E você se sente confortável em falar com Deus. Às vezes, no almoço ali, está sentado e consegue ter uma comunhão. Você consegue falar em vários momentos. Está sentado no sofá, na sala. Aonde você estiver, né? E ali você consegue, rapidamente, fazer uma pequena oração e pedir orientação para Deus. Então é muito importante, em todos os momentos da sua vida, você pedir essa orientação. Então, só recapitulando para quem está chegando agora. Eu estava falando aqui sobre a CLT, né? Sobre a questão de se sentir desconfortável. E sobre a questão aí de você não só se sentir desconfortável, mas antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, procure o pai. Ele vai sempre te orientar. Ele sempre vai te dar, te direcionar para o melhor caminho, tá? Eu agradeci também a grande participação de vocês aí nos inscritos. Eu tenho, cada dia que passa, eu venho me surpreendendo com o número de inscritos, com os comentários que vocês têm deixado. Eu fico muito feliz e me sinto, assim, gratificante pela questão de saber que eu estou podendo colaborar. E essa é uma bandeira, né? Que eu já ergui, que eu já coloquei ali e que eu estou buscando muito ajudar. Muitas pessoas estão me procurando, me chamando pelo WhatsApp, querendo saber como é que se inicia um canal no YouTube, né? Porque eu acho que a mensagem que eu já deixei em alguns vídeos aqui é que qualquer pessoa pode fazer o que eu estou fazendo. Qualquer pessoa pode pegar uma câmera de celular ou, sei lá, um programa e escrever se você não se sente confortável de estar diante de uma câmera. Eu confesso que, às vezes, até eu falo, caramba, por que eu arrumei isso para mim, né? Eu gravei um vídeo agora à tarde e falei exatamente isso, né? Nessa questão de vou gravar, vou fazer uma live daqui a pouco. Eu já tinha prometido que eu ia fazer, mas não precisava necessariamente ser hoje. Mas eu falei, não, vou fazer hoje e ponto, né? Eu acho que é a gente começar a colocar esses desafios diários para nós mesmos, né? Por que eu tenho medo de uma câmera? Estou odiado de pessoas que gostam de mim, pessoas que estão apoiando o meu trabalho. Não tem por que eu ter medo, né? Vai chegar uma pessoa, pode chegar qualquer pessoa e, de repente, não estar num dia bom e querer falar alguma coisa para me deixar desconfortável? Pode, mas é uma, né? O que a gente tem que olhar é o todo. Então, isso é uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas, quando tem esse receio, esse medo de ir para frente das câmeras, é justamente do julgamento. Então, já segue aí até a dica para vocês, referente a essa questão do julgamento. Não se preocupem, lógico, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? É uma coisa que a gente sempre fala, um ditado muito antigo, né? Nem Jesus conseguia agradar a humanidade. Quem sou eu para querer agradar a gregos e troianos? Enfim, nós estamos aqui buscando o meu melhor. O que eu sempre olho para dentro de mim, dentro do meu coração e o que eu busco falar é exatamente isso. Eu estou fazendo um bem, eu estou ajudando as pessoas. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. O Gessé Nunes, estou te acompanhando aí, os stories, né? Enfim, bacana, continua. E é isso, gente. Se você olha para dentro de você e entende que você não está fazendo mal para ninguém, eu tomo muito cuidado a cada vídeo que eu faço, né? Inclusive, até o primeiro vídeo, que eu sei que bombou um pouco pela questão de eu ter tido aquela audácia, né? De sair da CLT. No mesmo instante, eu tive ali também a coragem de pegar e gravar um outro vídeo e falar, gente, não façam exatamente o que eu fiz. Da mesma forma como eu fiz, cada um sabe aonde o galo aperta, né? Então, cada um sabe a sua dificuldade, o seu grau de dificuldade. E você realmente tem que ver até onde que vai. Hoje eu estou para gravar um vídeo, né? Que é a da série do Quem Pensa Enriquece, que fala sobre a questão de fé. Cada um tem um grau de fé. A minha fé não é igual à sua fé. E não é desmerecendo, não é dizendo que a minha fé é melhor. De repente, a sua fé é maior do que a minha. Então, cara, isso é uma coisa única, é muito individual. É uma coisa, você e Deus. E uma coisa que eu sempre deixo e vou repetir, quantas vezes for necessário, a cada decisão sua, peça sempre orientação para Deus. Porque aí você faz tranquilo. Mesmo que nos primeiros momentos pareça que está complicado, você tomou a atitude errada, pegou o caminho errado, você fica tranquilo e seguro que realmente tomou uma decisão certa, né? Independente do resultado. Mas eu estou aqui, eu vi aí que o Gessé até comentou aqui. É Gessé mesmo o seu nome? Posso estar falando errado aqui, desculpa, tá, gente? Mas, exatamente, foguete não tem ré, vai embora. O que vocês tiverem de dúvidas, eu sempre estou deixando aberto aí, né? Deixei aí o meu WhatsApp. Se vocês não anotaram, tem aí vários comentários, mas pode me chamar no direct aí do Instagram. Eu faço questão de deixar e as pessoas têm me chamado constantemente. E quem quiser aprender, quem sou eu para dizer que eu sei tudo? Eu estou aprendendo todos os dias com cada um de vocês. Aprendo com cada contato que eu faço, né? Pô, você está fazendo, está entregando conteúdo de graça? Não, cada pessoa que eu falo é incrível como eu aprendo, né? As pessoas me procuram querendo aprender e eu que acabo aprendendo. Eu passo tudo o que eu sei e a gente faz uma troca, né? Todo mundo tem algo a agregar, todo mundo tem algo a acrescentar na vida do outro. E é isso que você realmente tem que colocar para fora e entender que você não está no nível inferior ao meu ou de qualquer outra pessoa. Todo mundo está no mesmo nível. O conhecimento que você tem é diferente do conhecimento que eu tenho. Às vezes eu li um pouco mais de livros, como qualquer outra pessoa já leu, e tem gente que leu infinitamente mais do que eu, tem um nível de conhecimento. Mas às vezes você viveu na prática, na dor, no sofrimento, e você chegou e está onde você está. E você com certeza tem algo a agregar na vida de alguém. O importante, acima de tudo, é você ter a autoconfiança. É confiar em você. Como eu falei, você ter a ideia de que você não está fazendo mal para ninguém. Entender que você não está fazendo mal, que você está agregando na vida de alguém. E a partir do momento que você entende isso, e você confia no que você vai fazer, você não se preocupa. Hoje eu vou falar, eu já estou aqui já querendo soltar tudo o que eu queria falar no vídeo. De repente, isso aqui vira um vídeo também, e aí eu nem preciso gravar sobre essa questão de fé. A gente tira a capa, eu já respondo aí a tua pergunta, tá, Solange? A gente tira essa capa de vitimismo, e quando a gente aprende a ter fé de verdade, a gente tira essa capa de vitimismo. Ah, eu não sei. Ah, eu sou coitadinho. Ah, não sei o quê. Ah, fulano faz melhor do que eu. Ah, cicrano é assim, assado. Então, quando você tira isso, a fé é exatamente isso. É você tirar essa capa de vítima, de coitado, de que não sabe, e coloca uma capa de como se já soubesse. Eu estou aqui falando com algumas pessoas, é como se eu já estivesse falando para uma multidão. Eu estou aqui com 5, com 7, 10, 15 pessoas. Na última live que a gente fez, tinha em torno de quase 60 pessoas. Eu estava falando para 60 pessoas, mas com uma autoridade de que eu estivesse falando com 100, com 200, com 500. E na hora que você entende, que vira essa chave, e você entende que falar para 1 e falar para 500 é a mesma coisa, aí você sai disso. Porque se você fica nessa, ah, na minha live só está dando uma pessoa, ah, o vídeo que eu gravei só teve uma visualização, realmente você vai se desmotivar, porque você já está com um coitado. Então, aquela pessoa só está colaborando para te dizer que você está naquela situação. Mas, na realidade, deveria ser o contrário. Você deveria valorizar por ter pelo menos uma pessoa te apoiando, te assistindo, te incentivando. E é isso que faz toda a diferença. A Solange está perguntando aqui, gosto muito de ouvir, posso mencionar? Com certeza, pode mencionar meu nome no vídeo, não tem problema nenhum. Eu não tenho problemas com isso, eu menciono o nome de colegas. Enfim, tem um apoio das pessoas que eu menciono, enfim. Não tem problema nenhum, pode falar, Solange, fica à vontade. E o que vocês tiverem de perguntas aí, podem soltar, que eu estou aqui para responder. Exatamente, vocês têm que entender que tudo, a Andréia está falando aqui que todo começo é assim, né? Fiquem em paz e todo mundo vai bombar. Exatamente, assim como eu. Eu já tenho, inclusive, Andréia, essa visão. Eu sou tranquila quanto a isso. Eu acredito que a quantidade de pessoas que estão aqui na minha live hoje foram mandadas por Deus. São pessoas que precisam me ouvir. Assim como eu também preciso ouvir vocês e ler o que vocês estão mandando de mensagem para mim. Eu acredito muito nessa questão do momento, né? Aquele negócio da hora certa no lugar certo, da hora errada no lugar errado. Então, se não é para estar, é porque não deve estar. Não é a hora daquela pessoa estar aqui. E a mesma coisa em questão de inscritos, né? Eu valorizei, eu sempre vibrei. Quando eu tinha 100 inscritos, eu estava vibrando como se eu tivesse 1.000, né? E na hora que eu cheguei no 1.000, vibrei também como se fosse 100. E assim vai. A gente tem que comemorar os pequenos, né? As pequenas conquistas. É isso que te faz ir para as grandes conquistas. É saber subir cada degrau da sua vida. Ninguém nasce já bombando, né? A não ser que seja um filho aí de uma pessoa muito famosa, né? Todo mundo já quer tirar foto, já quer pegar, já quer abraçar. Mas a maioria, 99% das pessoas, tem esse começo de degrau em degrau, sabe? Eu acho que o grande mal hoje do digital é isso. É todo mundo querer iniciar um trabalho e já querer, sabe? Mostrar aquela tela lá com 10 mil faturado, com, sabe? 100 mil inscritos. Ninguém tem paciência para querer participar do começo, sabe? Do zero. Valorizar um único cliente que você tem como se fosse uma multidão. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ninguém vai começar, se vocês estiverem abertos para isso, é o que eu tenho para dizer. Ninguém vai começar com grandes volumes, né? A não ser que você tenha grandes investimentos, e eu até já falei isso em outros vídeos, sobre essa questão de querer investir grandes quantidades. Já vi pessoas que quebraram a cara, achavam que o tráfego, por exemplo, que é algo onde você faz propaganda aqui na internet, é só jogar uma grande quantidade de dinheiro que vai vir uma grande quantidade de retorno. E não é assim. Teve uma pessoa que investiu mais de 8 mil reais, achando que ia ter 20, 30, 40, 50 mil de retorno. Ela teve dois. Olha aí o prejuízo que ela teve. Ela postou todas as fichas que ela tinha e ela ficou decepcionada. E isso é normal, né? É normal. Agora ela aprendeu que não é bem assim que funciona. Você tem que ir passo a passo, degrau a degrau, e uma hora você vai chegar onde você quer. Olha aqui, deixa eu ler aqui os comentários. A Andréia está falando que é artesã, precisa se conectar com alguém que esteja no mesmo. Esses dias, Andréia, inclusive, teve uma colega nossa aí, colega minha aqui mesmo, do bairro, conhecida, enfim. E ela começou já a trabalhar o Instagram dela com crochê. É a habilidade que ela tem. Gente, o legal da internet hoje é isso. Você pode fazer a habilidade que você tem. Tem muita gente que fica, Morgana, eu quero começar, mas eu não sei como, eu não sei por onde. Você trabalhou com alguma coisa na vida, não é possível. A maioria do público hoje que me acompanha são pessoas acima de 25, 30, 40, 50. Esses dias eu falei com o senhor, ele tinha 56 anos, mora lá em Pernambuco. Enfim, não é possível que em 50 anos você não fez absolutamente nada da sua vida. Você não trabalhou por conta, você não trabalhou por alguém, você não aprendeu uma profissão. O que você souber é aquilo. Às vezes até problemas. Eu não lembro o nome do rapaz agora. Na realidade, eu não vou nem falar, lembrei, mas eu não vou falar o nome dele. Mas ele teve um problema com dependência química. E eu falei, cara, vai lá e conta a tua história. Eu tive esse problema, não de uso, mas de ter pessoa dentro da minha casa que tinha esse problema. E eu ia para a internet procurar e eu não achava nada. E aí ele até falou, meu, já vou lá procurar. E eu falei que é um outro mal que a gente faz, né? Quando você vai iniciar a gravar, abrir o seu canal, você já vai lá e fica olhando, né? Ah, eu vou falar sobre crochê. Aí você vai lá e já quer ver todo mundo que está no crochê. Aí você vê uma pessoa que está lá com 50 mil inscritos. A mulher é artesã, melhor artesã. Aí você fala, ah, não é para mim, não. Olha o nível que ela está, onde ela está. E aí você já desanima. Não pode fazer isso, né? Você pode olhar para essas pessoas só para ter um modelo, para ter uma referência, para saber, olha, ela faz isso aqui que é legal. Vai lá e faz também. Mas não para ficar se comparando. Você é você. Então, as pessoas que normalmente vêm e falam alguma coisa para mim, falam no sentido de que, ó, eu gosto do tom da tua voz, eu gosto da tua energia. Então, cada um tem a sua energia, cada um tem um tindro de voz, cada um tem uma identidade única. E é disso que as pessoas vão gostar. Dessa identidade de vocês. Não vai ser da identidade. Quem gosta, por exemplo, da Andrea, talvez não vai gostar de mim. E vice-versa. Então, é isso que a gente tem que aprender. Que vocês são únicos e que cada um tem uma habilidade diferente. O que está no vídeo daquela pessoa que está bombando, de repente ela está com 50 mil, você vai conseguir 100. Porque as pessoas vão gostar do teu jeito, da tua referência. Então, vocês não devem se apegar a isso e ficar se comparando. Olha, eu nunca vou chegar nesse nível. Eu não tenho essa dicção. Eu não tenho essa oratória. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Olha, é nessa simplicidade. É essa simplicidade sua que as pessoas estão procurando. E, de repente, falam ah, na internet tem muita gente maquiada, tem muita gente que é assim, tem muita gente que é assada. Então, deixa pra lá. Esquece. O pessoal quer a sua humildade, quer a sua simplicidade, quer o seu jeito de falar. Eu me conectei quando entrei na internet. Eu já vou acompanhar os comentários aí, tá, gente? É que eu me empolguei aqui falando com o assunto da Andrea. E eu me conectei. A primeira pessoa que eu me conectei foi com esse pedreiro. O cara, ele não... Sabe? O jeito dele é... Ele não estudou, sabe? Ele não teve muitas oportunidades na vida. Ele fala muita coisa errada. Mas foi isso que cativou. Foi essa humildade dele, sabe? O jeito dele de querer ir pra frente, de querer ir pra cima. Como com uma pessoa que não sabe falar direito, que tem diversos erros de português, fatura 10, 15, 20, 30k por mês. Então, foi isso que chamou a atenção. E aí chega você e fica preocupado. Ah, mas eu erro. Eu tropeço nas palavras. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Se você ficar olhando pra isso, você não vai começar nunca. Porque a gente é falha. Nós somos seres humanos. Todo mundo tem suas falhas. Todo mundo comete erro. Em frente das câmeras ou fora das câmeras. Enfim, o tempo todo a gente tá passível disso. E obrigado aí. Emanuel chegou aí. Parabéns pelo seu foco e determinação. Obrigada, viu? Deixa eu ler aqui. Tô lendo o pessoal aqui do Instagram. Deixa eu ver o pessoal aqui, que tem bastante comentário aqui no YouTube. Eu peguei aqui o da Andréia. Começo. Isso aí. Luciana, hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube. Encontrei o vídeo de um cara e me apaixonei pelo conteúdo. É isso aí. E já se inscreveu no canal. É bem isso. Exatamente. É um risco. Mas, assim, eu não vejo nem como um risco, viu, Andréia? Pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. E você tem que seguir. Não tem risco nenhum. Você não tá investindo dinheiro. Você não tá... Você tá investindo um pouco do seu tempo. E eu tenho certeza que esse tempo que a gente ganha aqui, que eu não vou dizer nem que perde, né? O tempo que a gente ganha aqui é o mínimo. Sabe? É 10, 20 minutos. Que seja uma hora. Às vezes... Quantas vezes você desperdiça essa uma hora? Sei lá. Na frente da televisão não vendo nada. Pulando ali, né? O controle, sabe? De um canal pra outro. E não faz nada na internet, olhando a foto. Igual eu acho que citei no vídeo de hoje, né? Os prejuízos que você tem olhando os celulares. Às vezes você tá ali olhando foto de fulano que foi pra praia, de fulano que foi promovido, de ciclano que comprou um carro. E aí quando você vê quantas vezes eu mesmo já fiz isso, passou uma hora. Eu me programei, ah, vou olhar só cinco minutos. Passou uma hora. Então isso aqui, você não tá perdendo o seu tempo. É um investimento e que às vezes a longo prazo vai vir um retorno. Deixa eu ver aqui quem mais que falou. Que nasce grande é monstro. A Rebeca aqui falando, ó. Você está crescendo com autoridade. Obrigada. Parabéns, Morgana. Família, obrigado. Família Vacari, é isso? Solange, você está sendo luz. Obrigado, Solange. Inclusive pra mim. É, eu tento, pessoal, trazer muito do que eu vivi, né? Muito das experiências que eu tive. É igual o que eu sempre falo. Obrigada, Bru. Morgana, razão do sempre. Minha amiguinha lá de Buenos Aires, Argentina. Então vamos lá. Eu tento trazer pra vocês a simplicidade, as dificuldades que eu tive. Quando eu fiz o 10 em 1, o curso que eu fiz com o Pablo, né? O ano passado. Foi um curso muito puxado. E entrou aquele momento de dúvida, de medo, de receio. O que é que eu faço? Por onde que eu começo? Eu ia pro YouTube, eu ficava olhando a galera ali. Eu via muita gente com muita propriedade, com muita autoridade, isso e aquilo. Isso me fazia ficar perdida. Eu falava, cara, como é que eu vou começar? Só tem monstro, olha aí. Só tem gente com 100, com 200, com 500. E aí foi que eu entendi. Tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ser do simples. Tudo tem que ser... Eu sempre vou falar, eu acho que já falei umas 10, 15 mil vezes, e vou falar, a gente aprendeu a andar e foi assim. Foi tropeçando, foi caindo, foi chorando, foi sofrendo. Nada é mil maravilhas, sabe? Esse negócio, eu sou totalmente contra e bato mesmo em cima disso. De pessoas que veem, ah, eu comprei minha Ferrari, ah, eu comprei... Como se o cara descobrisse ontem o marketing digital. E ontem mesmo ele fez lá uma fotinha, colocou na internet, sem investimento nenhum. E hoje ele está milionário. Não existe isso. O cara sofreu, apanhou, sabe? Teve um amigo ali que ensinou. Pode ter tido, né? O cara às vezes não precisou fazer um investimento grande. Seja bem-vindo aí, Evandro. Tem uma galera entrando aqui, Elizabeth. Mas é isso, gente. Não existe. E o que pode existir, que a gente sabe, é isso. De gente que aluga isso e aquilo para querer ter uma autoridade com bens materiais, para mostrar, mas logo a casa cai, porque você vê que a pessoa não é aquilo, não condiz com a realidade dela. Não teve os passos, né? Aquele negócio que sobe muito rápido, também desce muito rápido. É fato. É igual quando as pessoas... Ontem a gente estava numa live, o William está aí também participando hoje. A gente estava falando ontem na live, né? A pessoa que ganha um milhão de reais, a pessoa que ganha no Big Brother, que ganha na Mega Sena, a maioria está pobre, está miserável, está pedindo, às vezes, um lugar para morar. Mas por quê? Porque não é que ele fez besteira, fez bobeira, porque quis e não sei o quê. Não teve. Ele não teve uma preparação. E tudo tem que ter uma preparação. Por que eu bato muito nessa questão de vocês buscarem o conhecimento? Isso é algo que não é eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. É a Bíblia que diz, o povo perece por falta de conhecimento. E eu vou bater nessa tecla. Vai ler, vai estudar. Quando você terminar um livro, você vai ter muito conteúdo. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou mostrando para vocês. Eu falei, eu vou pegar esse livro, como se eu nunca tivesse lido, e vou mostrar passo a passo, como é que é. Na hora você tropeça, na hora você fica ali com dificuldade, você não entende. Vai aos poucos, sabe? É aquele negócio. A gente está vivendo em um universo que é tudo para ontem. As pessoas falam no WhatsApp, se você não responde em cinco minutos, ela já fica brava. Se você não dá o retorno em três minutos... Antigamente, a gente mandava uma carta, eu lembro, quando eu tinha uns sete, não vou entregar a minha idade, todo mundo já sabe, eu tenho 38, mas quando eu tinha ali uns cinco, sete anos, eu vi o pessoal se comunicar por carta, você mandava uma carta e demorava 15 dias para chegar, e depois mais um mês para a pessoa responder, e aí você sabia se a pessoa estava bem, se não estava, a pessoa falava, eu não estou bem, e você, fazer o quê? Está longe, não tinha muito o que fazer. Hoje você fala em dois minutos, se você não respondeu um bom dia, você é assim, você não responde um bom dia, meu, te chamei, aí já liga, já fica aquela bagunça toda. As pessoas querem tudo para ontem. E aí, nisso, de querer uma mensagem para ontem, você começa a colocar isso em tudo na sua vida. Aí você começa uma nova atividade, uma nova tarefa, eu quero entrar no digital, aí você também quer o resultado para ontem. Ah, eu vou começar a gravar. E gravou, não teve muito retorno, participou cinco pessoas na sua live, teve duas pessoas na sua live, aí você já fica, é, isso aí não é para mim, isso aí é balela, esse povo que está aí é tudo 7-1, é tudo ladrão, é tudo sem vergonha, eu sabia disso desde o começo, olha aí, você entendeu? Então, a partir do momento que você pensa assim, é o retorno que você vai ter, vai ser isso, e aí você vai desistir disso e vai começar outra coisa e vai descobrir que também precisa ter paciência nessa outra coisa, foi assim quando você começou a escola, foi assim quando você começou essa nova profissão que você tem, se precisar mudar para uma nova profissão hoje, vai ser assim, se precisar mudar de empresa, vai ser assim, você vai ter que permitir, você chega na empresa, é uma coisa muito comum, é ter pessoas que estão lá no topo, aí você fala, olha para aquela pessoa e fala, um dia eu vou ser assim, aí você tenta um dia, dois, três, aí não acontece, ah, isso aí é porque puxa saco do chefe, ah, isso aí é porque não sei o quê, isso aí, aí você começa a se boicotar, achar que você não tem capacidade, mas você tem que se dar esse tempo, você tem que se permitir a aprender, a gente vive isso hoje no marketing digital, justamente isso, como qualquer outra nova profissão, de não querer se permitir esse tempo, e é muito importante, o tempo, ele vai te ajudar, e às vezes não é um tempo muito grande, sabe, eu não estou dizendo que você vai ter que ficar um ano só treinando, um ano, você vai vendo, olha o meu primeiro vídeo, olha o décimo primeiro, olha o vigésimo, olha a diferença de um para o outro, você vai evoluindo dia após dia, e é ter essa paciência, quando a gente fala essa questão de riqueza, eu vi que até algumas pessoas estavam reclamando, ah, o pouco com Deus é muito, eu não sei o quê, e blá blá blá, meu, riqueza, você constrói dia após dia, se você ontem batalhou e ganhou dois reais no digital, e hoje tu ganhou quatro, tu já foi rico duas vezes, amanhã tu ganha seis, tu foi um pouquinho mais rico, porque você está enriquecendo, não financeiramente, ah, o que é seis reais? mas é lógico que é o mesmo processo, eu falo sempre para quem está aprendendo, entrando na área de vendas, então a partir do momento que você começa a aperfeiçoar, você entende com dois, você vira a chave com dois reais, você vira com duzentos, com trezentos, com dois mil, com dez mil, porque você já entendeu como faz, pequenininho, no começo, entendeu? E aí depois, quando é uma coisa grande, primeiro que você nem se assusta mais, já vira, já fica automático, e aí é isso, gente, é entender esse processo, saber respeitar esse processo, é isso aí, me ajuda aí nos likes, que eu também esqueço, né, André? Obrigada aí por lembrar, seus vídeos me motivam, a Ana Paula está falando aqui, obrigado, deixa eu ver, é isso aí, artesã, eu falei sobre a profissão, faz o que você, o que você sabe, tem muita gente aqui que eu vejo que é, trabalha em, ai, fugiu o nome, para alguns públicos, né, e é uma curiosidade, às vezes as pessoas entenderem, como é que entra no, no, no funcionária pública, tem a Ana Paula escreveu, né, que é funcionária pública, eu vejo muita gente falar, pô, fala dos seus bastidores, não precisa mostrar, eu sei que tem coisas que não dá para mostrar, mas dá para você explicar, eu vi uma moça que esses dias, ela falou, meu, eu quero começar, mas eu não sei como, eu trabalho em uma escola, eu falei, meu, se tem uma coisa que nós, mães, e se tiver mães aqui, que concordem ou não comigo, mas se tem uma coisa que a gente quer saber, o dia a dia, teve uma escola que a minha filha estudou, que eu tive que tirar ela em um ano, porque tinha acesso à câmera, eu podia ficar acompanhando aquilo o dia inteiro, e eu não conseguia fazer outra coisa, a não ser ficar olhando a minha filha o dia inteiro na escola, então a gente tem muita curiosidade de saber como é que está sendo o dia, se se comeu, se não comeu, se está chatinho, se não está, então eu falei, meu, começa a gravar isso, não precisa mostrar o rosto das crianças, até porque eu acho que nem pode, mas você começa ali, sei lá, se tiver que mostrar o momento, esconde o rostinho deles, enfim, mas começa a mostrar como é que é o dia a dia de uma criança dentro da escola, qual que é a rotina, o que eles desenvolvem, o que não desenvolvem, é uma curiosidade que toda mãe tem, e você está perdendo tempo de não expor isso na internet, hoje em dia, a gente vai muito no Google, e muita gente vem para o YouTube, quando é uma coisa assim, eu mesmo, quando eu compro, sei lá, um chuveiro, e eu quero saber como é que instala, eu vou para o YouTube, porque no Google já é mais ali inscrito e tal, então eu quero ver na prática como é que funciona, e é por isso que o YouTube faz muito sucesso, porque as pessoas querem ver na prática o negócio funcionar, como é que faz, como é que não faz, eu já estou devendo um vídeo aqui, eu sei que já tem gente que vai me cobrar, que é eu fazendo as vendas, para quem não sabe, eu sou social media, é o que eu tiro em termos de dinheiro, hoje eu já estou ganhando uma graninha aqui com o YouTube, mas o meu fundamento, o meu principal, é como social media, foi ali que eu escolhi, e é dali que eu falei, é aqui que eu vou tirar o dinheiro que eu preciso, e eu comecei a gravar, eu vou colocar aqui para vocês, as minhas gravações, tem gente que fala, Morgana, esses dias uma moça me chamou, ela está na madrugada, eu não sei se ela está aqui, eu nem lembro o nome dela agora, é muita gente, e aí ela falava, pô, mas eu estou tentando, eu não estou conseguindo cliente, está difícil, que não sei o que, eu falei, você ligou para quantos clientes todos os dias? Ah, eu ligo uma média de 10 clientes, 15 clientes, eu falei, você sabia que para conquistar um cliente, um cliente, a não ser que eu seja muito ruim, tá gente, mas existe uma média, mas para você conquistar um cliente, você tem que ligar pelo menos para 100, sabe o que é ouvir? 99 nãos, para você conseguir um cliente, mas aí você fecha um contrato bacana, às vezes tem outros clientes que querem, mas querem chorar preço, é que eu hoje escolho o cliente, não adianta nada eu querer um cliente que quer pagar 200 reais no meu trabalho, quer desvalorizar o meu trabalho, ou um cliente que quer fechar um contrato, não quer fechar contrato, quer fazer, ah, vamos tentar esse mês, se der certo, deu, se não der, a gente encerra, e eu falo, não, não é bem assim, tem que ter um contrato, tem que ter um valor mínimo que eu cobro, eu pago outras pessoas que trabalham para mim, então, eu não posso fazer no preço que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer, então, para eu conseguir um cliente bacana, que entende os termos de trabalho meu, e que vai pagar correspondente a isso, eu tenho que fazer 100 ligações, e às vezes a pessoa faz 10, faz 15, 20, 30, e já desiste, já desanima, já acha que é incapaz, que é impotente, que é isso, que é aquilo, e não é, tem toda uma métrica, assim, para quem quer trabalhar no digital, também tem toda uma métrica, de pessoas que têm que te acompanhar, de pessoas que vão se interessar pelo teu produto, então, tem um X aqui que te acompanha, tem um X que se interessa, e tem um X que não quer nada com nada, então, isso vai acontecer em tudo na vida, você pode observar que vai funcionar exatamente assim, deixa eu ver aqui, a família tem um canal de academia, coloco bastante vídeos, temos focados, legal, é isso aí, show, tem motivado bastante, boa, é isso aí, vamos embora, já estou esperando a próxima, de 3K, já vamos chegar, se Deus quiser, hoje eu ia comemorar, igual eu falei para vocês, a gente ia comemorar aqui, eu não vou trazer bolo não, pessoal, se eu trouxer bolo toda vez, só minha filha que come, ela vai virar uma bolinha, então assim, hoje eu ia comemorar 2K e meio, já chegamos em 2K e 600, está muito rápido, está voando rápido, mas é aquilo que eu falei, gente, tem gente que fala qual que é o segredo, que não sei o que, eu falo, é você ser você, vocês que estão me acompanhando, vocês que estão gostando de mim, pelo que eu sou, tem pessoas que vêm e me chamam, no privado, e a gente faz chamada, pelo WhatsApp, enfim, a gente conversa, e a pessoa fala, nossa, você é exatamente aquilo que você grava, aquilo que você fala, na hora que você está nos seus vídeos, é exatamente o jeito que você fala, o jeito que você conversa, é a mesma coisa, e é isso, é o que eu busco, o que eu mais busco hoje, é ser o mais natural possível, aquilo que eu falei, eu acho que já falei até no vídeo, sobre isso, pessoas querem pessoas, pessoas precisam de pessoas, eu falei da questão do Orkut, que é Orkut, que as pessoas iam atrás daquilo, e foi um sucesso na época, porque a gente queria lembrar das pessoas, da infância, que estudou com você no primário, que estudou com você não sei aonde, na escola X, da cidade e tal, a maioria das pessoas mudam de cidade, então, foi uma febre por isso, e hoje, por que o YouTube é essa febre, por que o TikTok é essa febre, porque está cada vez as pessoas mostrando aquilo, que elas verdadeiramente são, aquelas pessoas que ficam muito mascaradas, querem ficar muito certinho, muito engomadinho, o negócio não vai, não flui, não é isso que você quer, você quer pessoas para conversar do jeito que você é, e pessoas que sejam compatíveis contigo, isso que é bacana. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa aqui, Andréia, eu também sou dessas, isso aí, boa, Miguel, isso aí, você está correta, Ana Paula, Morgana, eu tenho vontade de fazer algo, mas ainda sou travada, estou estudando, mas ainda preciso perder a timidez, normal, quando eu olhei, eu achei, gente, que eu era super desinibida, eu sempre fui muito tímida na escola, eu sempre fui muito tímida, nossa, no trabalho, quando eu pedia para falar alguma coisa, assim, na frente de todo mundo, eu nunca fui fã disso, eu nunca gostei mesmo, até hoje, eu fico meio assim, mas, é o tempo, quando eu olho para o primeiro vídeo, que eu achei que eu já tinha me soltado, que eu já tinha me destraído, eu falo, Jesus amado, socorro, deixa eu tirar, mas eu falo, não, vou deixar aí, porque é bom a gente olhar, ver a evolução, eu não vou tirar, não, deixa lá, se vocês quiserem olhar, pode olhar lá, não tem segredo, todo mundo passa por isso, e vai passar, quem quiser começar, vai ter que começar sim, é isso aí, a Lia está falando aqui, é ser verdadeira, exatamente, as pessoas buscam verdade, tanto é que foi aquele, o exemplo que eu dei aqui, do cara que aluga uma Ferrari, que aluga uma Porsche, e tal, e fica mostrando um cenário que não é dele, uma hora a casa cai, amigo, não é a sua realidade, sabe, outra coisa, o cara não vai conseguir ficar alugando Porsche, todo mês, uma hora as pessoas vão ver essa realidade que não é dele, e isso é fato, então se você está com o seu fusquinha, vai com calma, daqui a pouco tu muda para um Celta, daqui a pouco tu muda para um Onix, daqui a pouco tu muda para um não sei o que, e vai chegar onde você quiser, e se estiver confortável com o fusquinha, que é o meu sonho, ter um fusca, viu gente, eu vou comprar ainda, se Deus quiser, está tudo certo, é a tua vontade, tem que ser respeitada, quando a gente fala de riqueza, eu acho que tem que ficar muito claro essa questão, eu estou estudando muito isso, estou colocando até uns vídeos sobre isso, eu não quero que o meu público confunda, essa questão de riqueza, de querer ser obsessivo por dinheiro, querer a qualquer custo, e que não sei o que, e bababá, não, não é nada disso, a riqueza é isso, é você se superar dia após dia, é você sair daquela zona de conforto, que te deixa estagnado e infeliz, isso que é o pior, porque é uma coisa, é você estar num fusquinha, e estar feliz, passeando, todo mundo olhando, aquele fusquinha brilhando, lindo, passando na rua, e outra coisa, é você estar se incomodando com o desconforto, você fala, meu, é horrível isso aqui, eu não aguento mais, eu quero jogar fora, e bate, quando para, enfim, aí realmente você tem que mudar, mas se aquilo está te fazendo feliz, fica nisso, é isso, se a CLT está te fazendo feliz, fica na CLT, você não tem que sair da CLT, você tem que buscar melhorar aonde você está, e se está confortável para você, também no cargo que você está, fica no teu cargo, enfim, agora se você está desconfortável, é aí que entra a virada de chave, é aí que você tem que buscar a diferença para a sua vida, é não estacionar, não estagnar, é buscar a diferença, e está tudo aqui dentro, começa aqui, é mudando o pensamento, que você vai conseguir dar o próximo passo, tem uma pergunta aqui, no Instagram, você sabe algo sobre marketing de afiliados, ou fica mais em social mídia, social mídia mesmo, tem que falar social mídia, eu gosto de falar social mídia mesmo, mas eu, quando eu fui conhecer o digital, eu fui procurar tudo, eu procurei sobre marketing de afiliado, para quem não sabe o que é marketing de afiliado, é quando você vende aí, produtos de outras pessoas, entra nas plataformas como Hotmart, Eduz, tem a Bripe, se não me engano, eu cheguei até fazer venda, eu fui fazer um curso gratuito aí, nessas jornadas que tem na internet, cara, eu fiz um negócio tão perfeito, eu achei tão incrível, que eu fiz a primeira venda em quatro minutos, quatro minutos, só que, eu não achei interessante, por mais que eu fiz uma venda em quatro minutos, talvez foi isso, veio fácil demais, eu gosto de coisas mais difíceis, mas na verdade, eu, sei lá, não senti firmeza, eu vejo muita gente se dando bem com isso, mas eu queria algo mais pé no chão, que dependesse mais de mim, e foi aí que eu me identifiquei com social mídia, porque eu via que era a questão de eu pegar o telefone e ir atrás dos meus clientes, vou ligar para um, vou ligar para outro, e fui atrás, e fui atrás, e fui fechando o contrato, e o negócio foi acontecendo, e eu achei mais interessante, não que não funciona, funciona, aí eu, aí tinha um negócio que, eu via que o pessoal vendia mais, que era o tal do, do nicho black, que era mais emagrecedores, receitas para emagrecer, e aí é, é mais difícil de você colocar anúncio no, no Google, que aí já envolve o tráfego também, né, que é algo que eu gosto, o tráfego eu já, já me encanto mais, eu já acho legal de trabalhar, faz parte, né, se eu quero fazer uma propaganda do meu vídeo, eu já sei como é que faz, então eu fui buscando aperfeiçoar tudo, e aí eu me encantei com o tráfego, eu vi que perdi muito, tá galera, perdi, no primeiro mês que eu fui testar o tráfego, eu perdi mais de mil reais, mil, mil e quinhentos, alguma coisa assim, tipo, sabe o que você vê, só o Google lá, pá, 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 e foi levando o dinheiro, e eu falei, caramba, o que que é isso aqui? Devolve o meu dinheiro, já não dava mais, né, já foi tudo, mas ali eu tiro uma grande lição, é aquele que a gente sempre fala, nada você perde, você aprende, por mais que for uma perda, você aprendeu com aquilo, então eu paguei mil e quinhentos reais para aprender, tá pago, mas aí nas próximas eu já fui dominando mais essa arte, eu acho legal, e faz parte, por exemplo, eu como social media, eu preciso elevar aí os produtos que eu divulgo para os meus clientes no Instagram, então eu preciso entender um pouco de tráfego, eu fiz um tráfego local para aprender, por exemplo, fazer uma propaganda ali na cidade do meu cliente, eu falei para vocês, eu tenho um cliente em Araçatuba, eu tenho um cliente em Andradina, Damantina, são cidades longe de mim, eu estou aqui na região de Campinas, Sumaré, então eu quis aprender como é que fazia isso, e foi muito legal, ver o pessoal me procurando, eu fazia divulgação ali, o pessoal apertar no Facebook, colocava ali o botãozinho para apertar no, me chamar no WhatsApp, e na primeira vez que eu fiz, já veio 30 pessoas procurar o produto que eu estava ofertando para a minha cliente, foi legal também, gostei da experiência, bacana, é uma das áreas que eu mais indico, é a parte social mídia, onde eu me identifiquei, gestão de tráfego também, eu achei muito bacana, cuidado com os altos investimentos, foi o caso da moça lá, que achou que era só jogar dinheiro, e que vinha o retorno, ela jogou 8 mil, e veio 2 de retorno, entendeu? E aí, e era os 8 mil da vida dela, uma coisa é você ter 50 mil, e apostar 8, sobrou, perdeu, apanhou, igual no meu caso, eu tinha um dinheiro, apostei mil, para mim, assim, dói, tudo que você perde, você sente um pouco, mas quando a pessoa aposta tudo que tem, sabe? É igual você sair da CLT, ter lá o teu acordo, o cara te pagou tudo que te devia, você pega e fala, vou jogar tudo no tráfego, e vai vir 3 vezes mais, 10 vezes mais, e não vem, aí você quebra a cara, é doído, então tem que ter paciência, vamos lá, deixa eu só ver aqui mais, é, uma pergunta aqui, também, o Ricardo, também quero transbordar nas vidas das pessoas, só que não tenho a habilidade de falar bem, gaguejo muito, o que eu faço? Treino, 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 a palavra chave é treino, é, primeiro, a primeira coisa que eu treinava era comigo mesmo, não tinha nem um cachorro para eu, para eu colocar de telespectador, aí você vai para o espelho, começa lá a falar com você mesmo, você precisa de uma de louco, de retardado, mental, normal, vai para o banheiro, fica lá, fechado, eu trabalhava, já na empresa que eu trabalhava, acho que isso me fez soltar muito, eu trabalhava muito fazendo ligações, para alguns clientes, na época que eu era vendedora, então, eu gostava de ver como é que eu falava, como, olhava para o meu rosto, eu via a minha entonação, eu sempre entendi que é preciso, essa questão da energia, de você falar contente, eu sempre percebia isso, se eu falava, oi fulano, bom dia, tudo bem, e aí, está precisando de alguma coisa? Eu via com o cliente, ah não, não, depois a gente se fala, agora, bom dia, e aí, como é que você está, e não sei o que, e já começava aquela festa, nossa, e aí, o que você fez hoje, o que você tomou, porque você está tão feliz, e aí, ah, beleza, então vamos fazer um pedidinho, e aí já vinha o pedido, era outra coisa, então você vê que essa questão da energia, de você estar alegre, então é importante você treinar isso, primeiro você vai olhar que você, eu acho que é o maior crítico, a pessoa mais crítica é você mesmo, você está se olhando, ah, não estou gostando desse jeito aqui não, apesar que é aquilo que eu falei, vai e faz do teu jeito, porque as pessoas que vão gostar de você, vão gostar do que você é, mas se você está aí incomodado, é bom você ir para frente do espelho, treinar um pouco, depois vai, pega uns cachorrinhos de casa, começa a treinar com eles, é brincadeira, né gente, mas depois vai com seus filhos, ou com alguns amigos, porque a cada nível você vai, vai crescendo, e aí depois você vai para a internet, e mesmo assim os primeiros vão ficar horríveis, não tem jeito, a palavra é essa, eu considero meus primeiros vídeos horríveis, e cada hora que eu vou olhando, eu falo, eu não acredito que eu fiz isso ontem, mas já foi, aí tem gente que critica, e depois você fala, tem gente que gostou, e vamos que vamos, vamos lá, deixa eu ver aqui mais, você está me encorajando, tem que ir, tem que ir para cima, não sei, não se acomodar, é isso aí Miguel, o Davi, negócios digitais, bora fechar nossa parceria, aqui Davi, segundo, irei reunir revendas, isso aí Davi, nossa, eu fiquei te dando um retorno, desculpa, viu gente, tem uma galera, gente, pelo amor de Deus, aproveitando aqui ao vivo, pedi desculpa, teve muita gente que eu não consegui dar retorno, deixa eu assinar aqui para a galera, que está chegando no Instagram, eu estou com muita gente que eu não consegui dar nem bom dia, me perdoe mesmo, tem algumas pessoas que ali está na hora, eu consigo, semana que vem eu vou estar em Florianópolis, cadê o William? Já combinei com o William, a gente vai voltar em Florianópolis, na sexta-feira eu viajo para lá, e aí a gente vai conversando aí, a gente vai colocar essas conversas em dia, eu já prometi aqui, acho que a Pathy, não sei se você está aqui, mas eu prometi para a Pathy, que eu vou dar um retorno assim que eu acabar essa live aqui, ela foi uma das pessoas que me procurou nas primeiras semanas, a gente conversou, eu achei que eu estava esperando ela me retornar, e ela disse que está esperando eu, foi um desencontro, mas vamos lá, Fernanda, adoro seus conteúdos, obrigado, deixa eu ver o que mais comentou aqui, você sabe algo, já tinha respondido, ali, me identifiquei muito contigo, saí da CLT, te conheci através dos vídeos do Pablo, legal, eu acho que isso é uma dor que a maioria das pessoas, eu vou, ela está me chamando para ir lá em Rio Grande do Norte, Natal, nossa, tenho um sonho, em breve eu vou realizar esse sonho meu aí, acho que a gente tem uma palestra para fazer em Natal, se eu não me engano é em julho, eu vou ver a agenda direitinho, mas já está com alguma coisa aí para o Nordeste, vamos sim. Então, essa questão da CLT, eu acho que é uma coisa que muita gente tem essa dor, de sair da CLT, ou de tomar coragem, para sair, mas é aquilo que eu falo, se prepara antes, eu fiquei dois anos em preparação, acompanhando, me incomodada na realidade, porque até então, eu sempre levei minha vida na CLT, a única coisa que me incomodava na CLT, era eu entrar numa empresa, e não ser promovida, eu sempre tive isso comigo, eu tenho que entrar, ficar seis meses num cargo, e ser promovida, e aí, como é que eu fazia para ser promovida, eu vou até dar esse brinde aqui para vocês, cara, é ter os olhos do dono, eu modelava o cara inteiro, meu patrão, ou patroa, sei lá, quem, quando era homem ou mulher, para mim, diferente, eu modelava o cara, eu falava assim, eu olhava, eu vi o que ele gostava, o que ele não gostava, tinha uma chefe minha, que ela chegava, na época eu era gerente de contas, mas, é basicamente um operador de telemarketing, você pega a sua carteira de cliente, entrar em contato com o cliente, e eu sabia, que a única coisa que ela detestava, era chegar na empresa, e ver nego, sem fazer ligação, então, como eu já sabia disso, eu não ficava esperando ela chegar, para pegar o telefone, eu já sabia que eu tinha que fazer aquilo, e muito bem feito, oito horas da manhã, eu já pegava aquela sala em silêncio, e eu lá, oi fulano, oi ciclano, tinha gente que falava, meu, para, você está muito alegre, não é bem assim, e aí, tá bom, tá bom, aí já ia para o próximo, e voltava a alegria de novo, aquele negócio, as pessoas às vezes ficam incomodadas, por você querer, mostrar um algo a mais, mas é esse algo a mais, que vai te promover, é esse algo a mais, então, eu nunca fui para o lado do, ah, eu vou puxar o saco do chefe, eu vou levar um café na mesa dele, eu vou conversar, buscar amizade, eu nunca tive amizade com chefe nenhum, incrível isso, e todas as empresas que eu passei, eu fui promovida, então, eu nunca acreditei nesse lance, ah, eu tenho que ser o melhor amigo, para eu ser promovido, na hora que ele precisar, não, eu sempre mostrei um bom trabalho, o que eu falei, o que eu sempre falo, o amigo, não significa que o amigo vai salvar a tua empresa, o amigo é só um amigo, ele vai servir para desabafar, você está ali, não está batendo a meta, o dinheiro não está entrando, você não está tendo dinheiro para pagar o funcionário, você vai lá e desabafa com aquele amigo, beleza, você sai para almoçar com ele, você leva para a tua casa depois do expediente, vocês bebem juntos, vocês se divertem juntos, mas, na hora da promoção, amigo, não é você, aí a pessoa se decepciona, aí acaba a amizade, aí a pessoa fica triste, seja bem-vindo, Jorge, chegou agora, já estamos acabando, brincadeira, vamos aqui, até a hora que vocês quiserem, e aí, eu tinha isso, eu sempre entrei, em todas as empresas que eu passei, eu falava, tem que ser promovido, então eu modelava o cara, eu vi o que o cara queria, essa chefe minha, eu sabia que ela não gostava, que ficava fora do telefone, independente de dar resultado ou não, eu sabia que eu tinha que ligar para caramba, então eu pegava o telefone, 8 horas da manhã, e parava às 6 horas da tarde, tirava a minha hora de almoço, lógico, porque saco vazio, não para em pé, então almoçava, voltava já naquele pique de novo, sabia que o que me faltava energia, que me trazia energia, era tomar um cafezinho, tomava café, ficava no pique de novo, e vamos para o telefone, então nessa empresa, eu recebi 3 promoções consecutivas, com essa chefe, a cada 3 meses, justamente porque ela via todo esse empenho em mim, e em outras empresas era a mesma coisa, eu via que o cara, eu colocava o olhar do chefe em mim, o que que vai agradar o cara, o que que vai trazer, o que que o chefe gosta, o chefe gosta de dinheiro, todo chefe gosta de dinheiro, porque ele precisa pagar a conta, porque dia que o chefe está de mau humor, um dia de pagar a conta gente, é no dia 5, dia 10, por quê? Ele vai olhar o X e o Y, vai olhar o que ele tem na conta, e vai olhar o que ele tem para pagar, não tem para pagar, mau humor, por quê? Porque ele já olha para você e fala, se ele tivesse trabalhado direito, eu não estava sofrendo, ponto, é simples assim, não tem segredo, e lógico, buscar aperfeiçoar, tem coisas que você não vai saber, então ler é bom, fazer um curso é bom, um curso de vendas, está trabalhando com vendas, vai procurar um curso de vendas, ah, Marga, não tenho dinheiro para pagar, vai na internet, tem coisa, muita coisa bacana, então, hoje em dia, gente, é difícil você ter, vencer em argumentos, dizendo assim, ah, eu não posso, aí eu não, aí eu não tenho condições, porque hoje a internet, ela te dá muita coisa, sabe? livros na tua casa, que está jogado, esquecido lá no canto, tem muito conhecimento para você aprimorar, e colocar no teu dia a dia, então, a CLT, ela foi, eu fui muito grata para ela, até esse último trabalho meu, fui promovido, mas, Morgana, você não foi promovida, eu fui promovida em janeiro, em 10 meses de promoção, eu pedi para sair, mas por quê? quando eu fui promovida, eu já estava naquele processo de inconformismo, não porque a promoção não estava vindo, mas porque eu não queria mais aquela roda gigante, de trabalho, ganho e gasto, trabalho, ganho e gasto, entrou naquela questão do propósito, sabe? Eu acho que chega a idade também, chega uma certa idade ali, você já começa a ver as coisas em outro ângulo, sabe? Não é só uma promoção, não é só chegar no topo, eu quero mais para a minha vida, e foi aí que eu me identifiquei com essa coisa, eu preciso ajudar pessoas, e hoje eu tenho alcançado isso, sabe? Pessoas que todos os dias estão me procurando, Morgana, como é que eu faço, como é que eu começo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e eu estou me realizando nisso, era o que eu queria para a minha vida, era isso, era ajudar pessoas, e eu estou conseguindo, então, por isso que eu tomei a decisão de sair da CLT. Mas aqui, eu prometi para vocês que nessa live eu ia mostrar, eu falei para vocês que eu tinha um salário de quase 20 mil reais, e o ano passado, em abril, deixa eu ver se vai dar para vocês verem, vocês conseguem visualizar aí ou não? Deixa eu ver se dá para ver aí, isso aqui é um lerite, deixa eu ver, cadê meu nome aqui? Ai gente, assim eu não vou conseguir ver, deixa eu ver, vocês estão vendo aqui gente? Espera aí que eu vou tentar achar meu nome primeiro, aqui ó, um lerite que eu recebi dia 7, aqui ó, Morgana, total 7 de 21, está vendo? Morgana 7 de 21, eu prometi que eu ia mostrar esse lerite meu, eu não sei porquê gente, a internet é uma coisa que deixa a gente tão desconfiado, né? E ninguém nunca me pediu, graças a Deus, né? Eu acho que eu passo, eu passo, verdade no que eu falo, né? Ó, está aqui ó, o meu melhor lerite, não sei se dá para ver, está meio 46.498, foi o meu melhor lerite o ano passado, Morgana, você não falou que ganhava 20 mil? E depois eu vou colocar lá na capa do vídeo, depois vocês veem melhor lá no vídeo que eu vou colocar a capa disso aqui, você não ganhava quase 20 mil e que não sei o que, com desconto, só para você ter uma ideia, um lerite desse aqui ó, você paga de imposto para o governo, 11 mil reais está aqui ó, 11 mil reais só de imposto, então na realidade não foi bem isso que eu ganhei, então se você ganha 20, você não ganha 20, né? Desconta tudo, vai cair para 15, 16, você ganha 46 mil, caiu para o final aqui ó, ficou em 32 mil, consegue ver aí? 32 mil, 32 mil, isso aqui foi uma premiação, junto com o meu salário, que eu ganhei, por ser a melhor vendedora do ano, aí juntavam outros salários, enfim, e aí eu falo, meu, você é louca, então não foi para os 20 mil que você saiu, você saiu com um lerite de 46, não sei o que, cara, mas não me fazia feliz, e aí, aí você sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que eu saí, porque não estava me fazendo feliz, e hoje, nós estamos em março, eu já bati mais de 100k de faturamento, então, é você realmente estar disposto a fazer o que você quer, eu não vou incentivar nunca você sair da CLT, mas aonde você estiver, dê o seu melhor, dê o seu melhor, e você vai ver que independente, não vai ser por estar na CLT, por estar fora da CLT, é onde você estiver, eu hoje, por exemplo, trabalho mais, são 8 horas da noite, agora eu estou aqui com vocês, eu poderia falar, ah, não, eu já faturei 100k, deixa a galera lá, 10 mil por mês, já está bom, já paga minhas contas, para que ficar mexendo com esse povo, tem gente que me chama de madrugada, Morgana, me ajuda, não estou conseguindo ser social media, eu não estou conseguindo, não sei o que, deixa esse povo para lá, mas gente, eu amo isso, é a mesma coisa que você falar, assim, para um médico, que trabalhou, que estudou 5, 6 anos, para ser o médico, para ter uma profissão, a gente sabe, medicina, como é que é, e você simplesmente, não querer trabalhar de madrugada, o cara faz aquilo, porque ele ama, porque ele gosta, pelo menos a maioria, a maioria é para gostar, é para amar a profissão, então, hoje, eu me sinto realizada, se eu tenho que atender alguém, 10 horas da noite, eu respondo, tem gente que me chama, 11 horas da noite, pensa que está falando, até com o robô, tem um rapaz que esses dias, eu achei engraçado, eu estava passeando, e ele me chamou, ele, nossa, eu pensei que era um robô, eu falei, oi, já teve o oi de volta, mas eu estou realizada, estou fazendo aquilo que eu gosto, aí, quando você faz, aquilo que você gosta, você faz com amor, com paixão, com carinho, com dedicação, você se empenha para isso, cara, dinheiro é consequência, é consequência, é muito louco falar essas coisas, mas é consequência, e eu desapeguei total, eu não me importei mais, na hora que eu desapeguei, gente, é igual um jogador, vocês têm que entender isso, jogador de futebol, ele é contratado, porque ele é o cara, ele arrebenta, ele faz isso e aquilo, aonde ele chega, é goleada, aí o cara fica lá, todo mundo com o zoião em cima dele, passa três meses, boa noite, topo é nosso, seja bem-vindo, passa três meses, e o cara não ganha nada, o cara não faz nada, não faz um gol, e o pessoal começa a tirar sal, mas por quê? Porque o Zolo Force está tudo nele, sabe? Está preso ali, aquela energia não solta, então, quanto mais você ficar focado em salário, independente se você está na CLT, ou está vindo para o digital, quanto mais você focar em dinheiro, desculpa, você não vai ter, vai ser muito difícil, você conseguir alguma coisa aqui, no digital, vai ser muito difícil, você conseguir uma promoção na tua empresa, não foca no dinheiro, o dinheiro ele é consequência, se você quer ganhar mais na tua empresa, foca em trabalhar mais, foca em mostrar para o teu chefe que você é bom, foca em aprender mais habilidade, foi isso que eu fiz na CLT, por isso que em todas as empresas que eu entrei, eu sempre fui promovida, eu via pessoas lá que estavam há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e a pessoa nunca tinha sido promovida, nessa empresa que eu saí agora também, foi a mesma coisa, eu passei na frente de um monte, um monte de gente, e a maioria tem o seu nariz para mim, sabe, e eu não precisei puxar saco de chefe, eu não precisei fazer amizade com o chefe, eu não gostava muito da minha chefe, a falar a verdade, eu nem trombava muito com ela, assim, sabe, de conversar, eu nunca fui de ficar batendo muito papo com o pessoal da empresa, porque o meu tempo era muito dedicado em mostrar resultado, então não tinha nem tempo para ficar batendo papo, para puxar saco, etc, então é isso, se você quer ter mais, foca em apresentar resultado, aí você vai ter sempre mais, quer se dar bem no digital? foca em procurar o trabalho, aí na hora que você falar, eu quero ser social media, eu quero ser gestor, foca em estudar, estuda que nem louco aquilo, e na hora que você vê que você está pronto, isso vai falar dentro de você, você vai lá e se joga, na hora que eu decidi sair desse trabalho com o salário que eu tinha, alguns meses, eu até falei na live, que eu estava ontem com o William, bateu medo, bateu, olhava para a minha dispensa ali, falei, meu Deus, se um dia faltar um alimento aqui, que não sei o quê, meu Deus do céu, e o meu Sodexo, e o meu, que é o Vale Alimentação, era 700 reais, vai fazer falta, e que não sei o quê, cara, na hora que eu decidi, eu vi que eu estava pronta, por que que eu vi que eu estava pronta? Porque para eu ganhar 10 mil, eu vendi um milhão para os caras, eu vendi um milhão para eu ganhar 10 mil, é 1%, você entendeu? Então, se eu vi que eu vendia para eles um milhão, eu falava, cara, se eu vender, sei lá, 500 mil fora de lá, eu já fiz uma fortuna, porque eu vou ganhar muito mais, eu não vou ter que dividir com o meu chefe, eu não vou ter que dividir com ninguém, é uma habilidade minha, isso aí ninguém tira, por isso que eu bato na tecla do conhecimento, você pode perder tudo na vida, e se eu tiver que começar do zero de novo hoje, eu recomeço, não tem problema, por quê? Está aqui dentro o conhecimento, está aqui dentro a vontade, você entendeu? E isso não vai fazer diferença, assim, em questão de você trocar de um lugar para você estar, de outro, não vai fazer diferença nenhuma, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você, a sabedoria que você adquiriu, a força de vontade que tem dentro de você, isso aí ninguém tira, pode chegar gente aqui e ficar aqui, eu coloco restrito aqui, só para inscrito falar, porque a pessoa que nunca me viu vai ficar falando alguma coisa, eu também prefiro não ouvir, mas pode chegar um inscrito aqui e não bater comigo, falar, Morgana, isso que está falando é balé, ali que não sei o quê, cara, isso não vai me incomodar, porque eu já estou vivendo a experiência com a maioria das pessoas que me procuram, e das pessoas que comentam nos vídeos que eu posto, que gostam, que estão felizes, que estão satisfeitos, que eu estou ajudando, então dois ou três que se levantar e quiser falar, não vai me ofender, não vai me machucar não, sabe, e é isso que vocês têm que ter com vocês, vocês têm essa capacidade, que na hora que vocês começarem a treinar, 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 e colocar para fora, e ver que você pode fazer o máximo, cara, o mínimo que vier não vai te ofender, não vai te machucar, não vai te derrubar, e é isso aí, mal vejo a hora de sair da CLT e viver totalmente, isso aí, dá o teu melhor na CLT, se prepara para vir para o digital, e vai ser questão de tempo você tomar essa atitude aí, porque você vai tomar pé no chão. Deixa eu acenar aqui para a galera que entrou depois, isso aí galera, alguém tem mais alguma dúvida, alguém quer falar, já batemos uma hora aqui de live, eu agradeço muito a participação, mais uma vez eu agradeço de coração, a cada inscrito que está vindo, que está fazendo esse canal crescer, é só o começo, igual muita gente tem falado para mim, o que vocês quiserem de comentário, eu estou devendo o comentário das vendas, eu vou, o comentário, estou devendo o vídeo das vendas, mas já está gravado, só preciso editar, só preciso de um tempo, já até mandei para uma pessoa que está querendo virar social media, me pediu uns materiais aí, eu mandei tudo para ela, falar nisso, quem tem interesse em ser social media, assim como eu transbordei na vida dessa moça aí, eu posso transbordar na vida de qualquer outra pessoa, falar com a gente, só me procurar, não estou cobrando caro por isso, absolutamente nada, apesar que o pessoal sempre fala, não cobre, eu acho que eu tenho que desbloquear isso aí, esse negócio de cobrar, mas eu não consigo, não consigo assim, nesse momento, cobrar algo de alguém, as pessoas me chamam, me pedem ajuda, eu vou lá, ajudo, auxilio, paguei por isso, mas eu não consigo repassar, sabe, eu acho que não é o momento ainda, é uma coisa que eu estou aprendendo, eu acho injusto, você querer cobrar aquilo que você está aprendendo, sabe, e querendo ou não, vocês estão transbordando na minha vida, eu estou aprendendo com cada um de vocês, eu acho que é mais do que a questão de honrar, né, e muita gente está chegando para honrar na minha vida, não sei se está aqui a Gabi, a Gabi, se vocês observarem, as minhas capas de vídeo estão ficando bonitas, porque estava uma tristeza, era eu mesma que estava fazendo, eu já falei para vocês, eu não tenho conhecimento, eu não manjo muito de Canva, antigamente, um tempo atrás, eu gostava muito de ficar mexendo, ficava horas ali, trabalhando, eu fazia umas artes bacanas, mas aí foi passando o tempo, perdi esse contato, e aí eu falei, cara, eu tenho que colocar alguma coisa lá, eu ia lá no Canva, pegava os modelos que tinha lá e colocava, ficava aquelas coisas feias que vocês estavam vendo ali, e aí apareceu essa semana a Gabi, ela falou, cara, eu preciso transbordar na tua vida, e ela está fazendo as capas para mim, eu falei, cara, eu estou ficando constrangida de receber isso aí de coração, ela está fazendo sem cobrar, enfim, ela quis transbordar na minha vida, e assim, assim como ela transborda na minha, eu transbordo na vida de outro, e de outro, e isso aqui vira uma corrente, e que ninguém derrube a gente, entendeu? A gente vai se ajudando. Muito obrigado. Boa noite, Caxias do Sul. Ó, vou para Floripa, hein? Então, sexta-feira que vem, então vamos estar lá em Floripa, vamos participar lá do, de uma mentoria de um colega nosso lá. Que ano você começou no digital? Cheguei há pouco. Eu comecei no digital, pode-se dizer este ano, né? Eu comecei em novembro do ano passado, que eu, assim, abandonei tudo, e vim para o digital. 30 de novembro, foi o meu último dia na empresa, 30 de outubro, foi o meu último dia na empresa, e eu vim para o digital. Mas que eu vim, assim, querendo entender, vendo o pessoal, né, com as Porsche, com as Mercedes, com não sei o quê, eu vim acompanhando essa galera aí desde 2019. Eu queria falar, como é que esses caras conseguem? O que que eles fazem, né? E que não sei o quê. Já tinha chamado a atenção, né? Eu via minha filha assistindo muitos vídeos e tal, essa molecada. O que que é esse negócio de YouTube, né? E não sei o quê e tal. E ali eu fui, fui conhecendo. Mas, assim, o objetivo principal do digital, lógico, eu queria essa liberdade financeira, de tempo e geográfica, trabalhar de onde eu quisesse. Fato, ponto. O home office aí, quando teve essa parte aí do Covid, aflorou ainda mais, né? Eu sabia que eu poderia fazer em casa o que eu fazia na empresa, mas eu não vim atrás de ficar milionária, sabe? Esses negócios todos, essas loucuras, andar de Porsche, né? Eu já estou nevou, que já está indo, né? Mas o objetivo principal não era esse, era realmente ter essa liberdade, tempo com a minha filha, porque quem trabalha em multinacional sabe como é que é. É uma loucura. Você chega em casa e não chega, né? O seu corpo chega, a sua cabeça fica no trabalho até o dia seguinte, até a hora que você tenta dormir, tem dia que você não consegue. Então, eu queria desafogar um pouco isso, sabe? Eu vi que eu estava demais, então, eu queria principalmente a questão do propósito. eu falei assim, cara, eu não posso passar por esse mundo só por passar. Eu acho que eu iria desagradar muito a Deus, sabe? Chegar lá e... E aí, o que você fez? Não fiz nada. Pô, mas nem um videozinho para deixar a galera feliz, nem uma vidazinha você conseguiu mudar. E aí, isso pegou muito, assim, no meu coração, na minha cabeça e deixou o meu pilhado, sabe? Eu falei, meu, eu preciso fazer. Dinheiro não é tudo. E aí, o duro é isso. É quando você fala assim, dinheiro não é tudo, o dinheiro começa a vir. É uma coisa, assim, que não tem explicação. É aquele negócio mesmo que eu falei para vocês, do jogador, né? Fica ali querendo fazer gol e não faz. Na hora que ele esquece, deixa a coisa acontecer, vai lá e começa a dar goleada de novo. E foi isso que aconteceu. Deixa eu ver mais aqui a One Pergunta. Muito bacana, tos por ti, sucesso. Obrigado, Andréa, Renato, sucesso sempre. Obrigado, Distrito Federal. Miguel, Morgana, teu transbordo é notório, que nós possamos transbordar também. Amém. Vamos com tudo. Estão tops as capas. É isso aí. A Gabi, viu, gente? A Gabi que está fazendo as minhas capas. Já vou fazer a propaganda dela aqui. Ler de capa. Fala teu nome, Ler de capa. Eu vejo você colocando bastante comentário lá e eu não sei qual é o seu nome. Que ano que você começou? Já respondi. Parabéns. É isso aí. É Deus. É exatamente. Quando a gente fala, não tem explicação, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando a gente... É o que eu falei. Algumas pessoas até interpretaram mal quando eu falei essa questão da idolatria. Eu falei assim, eu estava idolatrando a CLT. Não que a CLT é algo para você idolatrar. Não é imagem, não é escultura. Mas a partir do momento em que você se apega e segura tanto naquilo, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse salário. Ele é tudo para mim. Se eu perder, eu passo fome. Se eu perder, não sei o quê. Cara, é idolatria. Desculpa quem acha o contrário, mas é uma idolatria sim. Quando você chega nesse nível de falar, eu não posso, isso aqui é a minha vida, não sei o quê, isso aqui é tudo para mim. Não é. Ninguém é insubstituível. Isso a gente falava muito no trabalho. Quando você sai, já tem outra pessoa no meu lugar. Essa pessoa também entrou nova lá na empresa. Eu mesmo fiz questão de indicar. Em um ano de empresa, ele já foi promovido. Tinha gente lá, aqueles que estavam há 10 anos, continuou onde estavam. Mas, ninguém é insubstituível. Eu saí, eu sabia que eu ia deixar alguém com a mesma capacidade, ou melhor que eu. E a mesma coisa, como numa empresa, ninguém é insubstituível, para você, nenhuma empresa pode ser insubstituível. Ela é boa ali, enquanto você estiver. Eu sou muito grata de boa parte das coisas que eu consegui. Em cinco anos, quem acompanhou a minha história sabe que eu perdi tudo e eu tive que reconstruir. Comprei meu apartamento, comprei meu carro, o carro que eu queria. Foi tudo por conta da CLT. Eu sou muito grata à empresa que eu trabalhei, sou muito grata à CLT. Mas, eu queria uma mudança. Ponto. Então, mas, a hora que você fica que aquilo ali é tudo para você, é uma idolatria. Pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filho. Eu vejo muita gente que perde e eu fico olhando. José, ele criou a idolatria, Jacó, criou a idolatria com José. E ele perdeu José. José foi para o Egito. Pelos próprios irmãos. E tem tantas outras histórias na Bíblia. Essa daí foi uma que eu peguei agora, que eu vi uma moça que ela estava conversando comigo. Ela estava muito chateada por ter perdido o netinho dela. Cara, infelizmente, tudo que você pega demais, você perde. Você perde. É a vida querendo te ensinar, sabe? Que não é assim que funciona. Você tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Está bom para você enquanto você está ali. Passou? Acabou? Isso aí vai ajudar até pessoas que querem se matar quando perde serviço. Ah, perdi. Quando teve um cara aqui, conhecido nosso, do bairro, trabalhava acho que no SBT ou na Globo e ganhava salário que não sei o quê era 30 mil por mês, 40. Quando o cara foi mandado embora, ele achou que a vida dele acabou. O cara foi lá e se matou, sabe? Então, não pode ser assim. E isso leva pessoas ao suicídio. Porque realmente, quando você idolatra demais um relacionamento, uma pessoa, a pessoa vai lá e termina com você, você vai querer se matar, é lógico. Porque você acha que a vida não tem sentido sem aquilo. Seja um salário, seja um dinheiro, seja um namorado, o namorado, o esposo, o filho, você não pode se apegar 100%. Eu amo demais a minha filha, sabe? Eu amo demais o meu marido, eu amo demais as coisas que eu faço. Estou amando e curtindo demais esse momento aqui com vocês, mas se acabar, acabou, vamos para a próxima. O que Deus quer de mim agora na próxima etapa? Vamos descobrir. Tudo isso aqui é lição. Não pode ser idolatria, de forma alguma. Exatamente, o Miguel falou, tudo que se torna uma idolatria, tudo que você quer para você demais passa do limite é uma idolatria. E eu estava sentindo que o meu trabalho estava virando idolatria para mim. Porque é aquele negócio que eu queria sempre ser promovido e me entregar demais e chega a um ponto que você tem que saber dosar. Até que ponto você se entrega, se doa e chega e tem a recompensa e se você ultrapassa isso aí já vira idolatria. E eu estava sentindo que eu estava indo para essa pegada e eu já quis cortar. Morgana, qual que é a média mais ou menos do ingresso da sua palestra? Olha, eu nunca fiz palestra minha, minha mesmo. Morgana, tal, abri um evento. Eu participo de palestras que eu sou convidada. Eu fui convidada em duas, eu vou com o meu amigo aí, se ele me der uma oportunidade, a gente vai falar um pouquinho lá. Mas eu participo dos outros. Mas essas duas que eu participei eram em torno de 40, 50 reais, alguma coisa assim. Mas não é muita coisa não. Depende, né? É aquilo que eu falei, eu já estava falando com o meu esposo sobre essa questão de riqueza. 10 mil reais é um top para algumas pessoas e para outros 10 mil reais não é nada, né? Então é muito relativo essa questão. O que é rico para você? O que é rico? Rico para algumas pessoas, mil reais é uma riqueza tremenda. Para algumas pessoas não é nada. 10 mil reais é tudo, para outros nem cheira, né? E assim vamos. Gente, mais alguma coisa? Eu não quero tomar muito tempo de vocês aí do Instagram. Alguém quer participar ao vivo aí? alguém quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida aqui no YouTube? No YouTube acho que não dá para chamar, né? Mas quem quiser participar, estamos aqui fazer uma pergunta ao vivo. Só pedi para participar aí, ó. Ah, nossa, tinha um monte de gente aqui atrás. Espera aí, gente. Desculpa aí. Eu estou tentando me virar nos dois aqui. Tatuí, o Jorge, doutora Thaís, a doutora Thaís passou aqui, o Jorge, temos que ganhar ou aprender. É isso aí, o Alessandro. É isso aí, galera. Mais alguma coisa? Mais uma vez, para a gente encerrar aqui, gratidão mesmo, de coração, por todos os inscritos aí. A gente veio para comemorar. Sempre quando a gente chegar no número, a gente vai comemorar. A próxima comemoração fica esperta aí, hein? É de 3 mil. Avisei em cima da hora. Mas vocês já ficam sabendo aí, vocês que estão acompanhando aí mais de perto. Sempre quando a gente for passando de 500 e 500, a gente vai fazendo live. A gente já chegou em 2,600 e pouco hoje, antes de começar a live, estava com 2,615. Está um número bacana. Então, a próxima vai depender de vocês aí, né? Vai chamando a galera para se inscrever e ajudar a gente aí. Mas a próxima, com certeza, vai ser a live de 3K. A gente vai fazer aí. E quem tiver dúvida, galera, o que vocês quiserem de ajuda, pode me chamar. A Alessandra, eu estou te devendo também. Eu vi que você me chamou lá no WhatsApp. Eu estou vendo que só está a galera aqui que está cobrando. Eu já estou ficando acuada aqui. Desculpa aí, gente. Eu vou retornar a todos vocês. Muita gente chamando, mas a gente vai dar retorno para todo mundo, tá? Eu não vou deixar ninguém na mão. Mas, na medida do possível, a gente vai retornando. Tá bom? É isso aí. Eu vou encerrar, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou encerrar. Vou encerrar aqui no YouTube. Já encerro aqui no Instagram. Muito obrigada de coração mesmo, tá? Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez aqui a gente aprendendo, transbordando na vida do outro. É muito gostoso falar com vocês. E em cada fala eu estou aprendendo também. Já já a gente vai soltar mais um vídeo aí, que é a parte que eu li sobre fé. É o capítulo 3 lá do Quem Pensa Enriquece. E lembre-se, pessoal, começa na mente. Às vezes eu sei que você quer para ontem o resultado. Mas vai com calma. Você está aprendendo a trabalhar a tua mente. Você está indo consciente para o teu resultado de sucesso. E o primeiro grau de consciência é realmente mudar aqui. Trabalhar aqui. Então, o dinheiro, a fama, o sucesso, o que você estiver buscando vai ser consequência. A primeira coisa é ter o pé no chão aqui dentro. O pé no chão aqui dentro ficou boa, né? Mas é isso aí. É você ter a calma, a tranquilidade aqui, aprender aqui, guardar aqui, tá bom? Beijo. Fica com Deus. E até mais. Boa noite. Boa noite, Miguel, Ismael. Chegando atrasado. Ismael, agora você vai ter que assistir. Eu vou salvar a live aí. Aí você assiste. Mas foi falha minha mesmo. Avisou em cima da hora. Mas vocês já ficam sabendo que quando a gente fizer 3K, a gente vai ter de novo. Que dia que vai ser? Não sei. Está indo muito rápido. Pode ser segunda, terça, quarta. Mas o dia que for, a gente vai fazer. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais. Norma, está chegando o teu livro. Até eu entreguei atrasado. Tá bom? É, dessa vez eu não vou fazer sorteio de livro que eu estou lendo ainda. Deixa eu terminar de ler esse livro aí. Eu vou fazer um sorteio na próxima live, tá? Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui. Encerrar. Opa. Encerrar. Encerrar. Obrigado.